Rapaziada, o Bruno tá vendo uma chuteira pra comprar E ele vai jogar bola hoje a noite, tá ligado? E ele quer comprar uma chuteira pra ele jogar, ele não tem chuteira, tá ligado? E eu também vim aqui comprar uma pra mim Mano, o que ele escolher, eu vou escolher uma igualzinha E eu vou pagar a chuteira pro Bruno e vai ser surpresa, tá ligado? Ó rapaziada, mano, tem essas aqui Eu fui nessa mesma loja que eu comprei a chuteira do Renato há um tempo atrás Que o Renato fez um drama, que ele nunca tinha uma chuteira na vida dele Também não joga lá Você lembra que o Renato quis chuteira, ele nem sabe jogar Mano, ô Bruno, qual que você tá escolhendo? Eu e o Bruno hoje veio aqui, rapaziada, pra... Mano, pra você e o Bruno, velho Não, é porque você já tem o desumildão O Coronado, ele... Sem chuteira, gente Você já tem Vai saber se você não sabe se eu tenho Não, você falou que comprou essa aqui, ó O Coronado falou que tem uma dessa aqui, ó Pô, compra uma igual a minha Aqui, ó, o Moçã trouxe várias Mano, eu e o Bruno não tem chuteira hoje pra jogar E hoje a gente tem um jogo Tem um jogo muito importante Vai jogar no final da Champions Isso E a gente vai, mano... Nossa! É minha, mano De Alcântara Gostou? Nervosa essa aqui, velho Deixa eu ver, mano Essa aí é nervosa, mano Nossa! Ó, moço, essa não tinha ali Você falou que não é... Nossa, essa aqui é nervosa, mano Mano, eu vou ver essa aqui, mano Não é nervosa essa aqui? Nervosa aqui A com botinha eu acho mais massa Ela aprende mais as três com pena Ela aprende mais, mano, a botinha Sério? Vamos pegar uma bola pra ver qual que é a melhor Vamos ver Aquele passe de jogador caro, tá ligado, né? Pega uma bola da Nike Então, ó, Bruno Ficou até perdido Mano, ó Essa do pé esquerdo é muito massa Mas do pé direito também Ué, leva uma de cada Leva uma de cada Leva uma de cada um Mano, eu tô sentindo mais... Ó O que você tá sentindo, Bruno? O que você tá sentindo, Bruno? Tô sentindo uma... Habilidade, habilidade Nossa, senhora Essa do pé esquerdo não é tão boa Não, vamos ver a do pé direito, então Pé direito? Vamos ver Ah, meu Deus Ah, tá Mano Ó, vamos ver se ela tá bom, mano Vai Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ó, vamos ver se ela tá bom Ó, Bruno, bora Ah, nada Era pra fazer isso? Já, meu irmão Mano, meu senhor Tá antiga Nossa, não Sério mesmo? Eu curti Ah, essa é uma botinha, ó Nossa, essa é legal, hein, mano Você tem uma dessa, né, Coronado? Verdade Nossa, não gostei Pega igual pra não jogar igual Vou colocar essa outra botinha Ô, moço, não tem essa botinha aqui Essa, deixa eu colocar uma Parece ser cara essa, hein É, mano Nossa, ele põe cruzado Ele põe assim, ó Ele põe direito na esquerda Esse pá tem que ser um número menor, mano Menor? É, ó Ah, é menor, mesmo Tá grande Quatrocentos e quê? Mas aí vem com habilidade junto A gente vai igual o mestre Quatrocentos e quanto? Quatrocentos e quarenta e nove Quatrocentos e bastante Quatrocentos? A gente tá já um real, já Mas você aumentou um real Não, esse não é desconto Isso aí, Bruno? Mano, essa aqui era a bota Mas tem que pegar o número menor Então vem aqui testar aqui, ó Na esteira, vem Tá louco? Vem Ó, o dia que eu venho aqui comprar o TST aqui Tem que testar também Vai, como que liga? Liga no start Nossa, nervoso Tem que correr com a bola, hein, Bruno? Vai que eu vou ligar Peraí, isso é muito rápido Start Valendo Peraí, calma aí Valendo Tá carregando Valendo Valendo Corre 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 com a bola Corre com a bola, Bruno Tem que correr muito rápido, Bruno O cara corre mandando embaixadinha Nossa, que louco, Bruno Eu vou aumentar a pressão Vai, 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 vai Pode aumentar, pode aumentar Corre com a bola, Bruno Toca pra trás, Bruno Aumenta o que eu aumento Vou aumentar, mano Clique aí no mais No mais Vai, pega, garoto E vai correndo Com todas as suas habilidades Mano, você não pode correr Segurando Não pode correr segurando Vai, deixa bem rápido Deixa bem rápido Vai, Bruno Vai, Bruno Vai, Bruno Ah, não Não pode soltar a bola Vai, 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 vai Vai, vai, vai Mano, tá causando aqui, velho Vai, Bruno Vai, Bruno Vai, Bruno Tem que correr com a bola, Bruno Vai, tem que correr com a bola Mano, ele tá acabando com o estabelecimento Não é você, não é você Não é você Vai, vai Vai, vai Vai, vai Olha o pé de Jordan Ué, o Jordan dá o poder Tá, pega, Bruno Valeu Ai, nossa, mano, é difícil É difícil Não, a bola abaixo no pé É muito forte Assim, ó Isso, isso, isso Tira a mão, tira a mão Não, não consigo Valeu, meu Deus Mano, seu Deus Segura Eu gostei dessa esteira, né, ó Não, cara, sério Parou 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 Meu Deus Ai, meu Deus Vai tirar uma tacardinha E aí, gostou dessa mesmo? Mano, eu gostei dessa Eu ia falar pra você Tipo Eu não curto chuteira rosa, mano Sério? Eu amei essa A preta? É A preta, mano Adidas clássico Eu sou jogador clássico Nossa, bonita, velho De verdade Ô, moço Quanto que é essa aqui? Mais barato, mais barato Mais barato, mais barato 230? Quanto isso? Mas já fecha um contrato com o Santos? Mano, nervoso Fala com os dois, aí, Brunão Você não vai contar, não? Eu acho que eu vou pegar uma igual do Coronado aqui, ó Que eu gosto da... Oh, deslocado Você que falou pra eu pegar você Eu não quero mais, então Vou pegar igual do Bruno Não, vou pegar igual do Bruno, então Não, não Eu acho que eu vou pegar igual a minha Mano, eu acho que eu vou pegar essa aqui, ó Mas vai jogar de duplica, meu Deus Eu toco com o Ciência, toca pra mim Eu arremesso com o Ciência, eu faço o gol Ah, não, então deixa quieto Eu vou pegar igual do Bruno Que aí ele toca pra mim, eu toco pra ele E não, isso é melhor Nossa Nossa, nervosa, mano Não, essa ideia é nervosa Mano Ah, essa ideia é da Nike Da Nike Ah, então eu quero uma dessa É Eu pensei que posso dar Didas Eu não gostei dessa da Didas aqui Eu gostei dessa da Nike Essa aqui é bonita Então eu vou pegar igual a você, Bruno Então demorou Demorou, mano Isso, isso, demorou, então Vamos ali Demorou, então Compre mais uma pra você, Coronado Compre mais uma pra você, Coronado É um safado, né Tá bom, Coronado Eu ia me apresentar pra você E vou fazer o gol Como você é o Cátio, ele o Pira Mano, eu vou pegar uma desse Senão minha amiga ia chorar Não, porque tipo assim Pensa, eu vou tocar pra você E você vai fazer o gol Agora como o Bruno é melhor Você ia tocar pra ele E ele ia fazer o gol Daí você não ia fazer nada É, ele tá certo Então eu sou melhor que você? Aham Ah, não, não, não Aí demorou, então Moça, vamos dar essa aqui 42, Trominho, por favor Essa aqui é 42 Ah, vamos provar ela A partir do momento Você coloca essa chuteira Você vira o Neymar Você vira o seu frio, ok? Pode Nossa Botinha pra entrar é difícil Mas depois que entrou também Nossa, nervosa Essa é 42 mesmo, moça Nossa, DL, DL Essa é a mesma Mas você nem bateu um balãozinho Não, mas eu já senti o poder do Messi Está aqui Cadê, cadê a bola, cadê a bola Vai, Léo É porque ela tá desacostumada Tem que acostumar com o seu pé Aqui, rapaziada Nossa 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 Essa é boa, essa é boa Mano, confia em mim Ela joga sozinha Ah Mô do céu Meu Deus do céu Todo mundo olha Mano, esse tênis é bom, velho Leo, você gosta de se expulsa das coisas? Mano, essa chuteira ela joga sozinha Você viu, mano? Toda gente que eu jogo sozinha Ela já fez um gol Nossa, você quebrou Leo, você quebrou a flora Essa mesmo? Essa Vamos embora Vamos embora Antes que se expulsem a gente Rapaziada, essa aqui então, mano, minha nova chuteira, nervosa, essa aqui, cadê essa chuteira? Minha, essa. Ah, ela tá na caixa. Essa aqui, ó, é a do Bruno, top demais, moleque. Eu quero meião também. Você quer? Quero. Você quer, você quer, você quer preto? Não acho que é preto. Não, eu quero preto, isso. Bom, rapaziada, o Bruno tá ali, mano, se decidir no qual tênis ele vai pegar, ele gostou muito daquele tênis preto da Nike lá. Eu, como gosto mais de uma cor cítrica, mais viva, eu peguei esse da Nike aqui, só que é igualzinho o tênis dele, só muda a cor. Lé, eu gostei pra caramba dessa chuteira aqui, mano, muito top. Olha isso aqui. Aí vocês me perguntam, ô, Léo, por que você comprou outra chuteira? Essa aqui, rapaziada, tem cravinho, porque onde a gente vai jogar é um society, é uma graminha sintética. Escolheu aí, nego? Escolhi, tá aqui, ó. Ah, escolheu já? Eu vou querer um meião. Meião também? É um preto, tem preto, será? Tem, aqui, ó. Aí, eu vou querer um meião. Devia ter que ir assim, ó. Ah, top, top. Mano, vou pegar um meião, vou pegar uma chuteira. Mano, da hora. Estamos no kit. Bora pro Lego hoje? Bora. Mano, demorou então, partiu, mano. Moça, coloca pra presente pra mim, por favor. Qual presente? Pra quem você vai dar? Pro Léo? Eu vou dar pra mim. Vai dar pro Léo? Se ninguém me dar presente, eu vou ter que dar pra mim, né? Ah, já acho. Já, já. Comprou o kit habilidade? Comprou o kit habilidade? Hoje vai ser pra ele hoje de noite, eu vou jogar com o Dacombo. Daquele jeitão, vou chegar tipo assim, ó. Facinho de jogador? Não, né, pai? Não. Se você for sozinho. Ah, vai. Tinha se comprado igual a mim. Ah, pronto. Bom, rapaziada, chegou a hora de pagar. Aí o Brunão pegou mais um shorts também pra nós jogar uma bola. Porque hoje vai ser, tipo, profissional, tá ligado? Não, hoje, mano, o jogo vai ser bravíssimo, velho. Vai chegar a nós não jogar nada, tá de chuteira nova. Ah, os caras de chinelo lá. Ih, vai dar um cloro em nós. O que é desse shorts? Ele ficou nervoso. Não, nervoso daí. A gente pegou dois shorts da... Pegou um aqui de joelho. Pegou... Ah, eu peguei um produtor de joelho também, ó. Se liga. Mano, sabe aqui... Pra segurar o joelho no lugar? Pra segurar o joelho no lugar, porque... Meu amigo, seu joelho estragado. Mas que o meu joelho para no meio do jogo de novo. Eu quero voltar a jogar bola, só que o meu joelho não deixa. Então, mano, então põe dois desse no joelho. Não, com certeza. Vamos ver quanto que vai dar. Ela vai dar o total. Mil e pouco. Com desconto de um mil. Tá louco? Mil? Mil, mil com mil seu? Mano, duzentos e pouco. Só de shorts e coisa ainda. Olha aqui, rapaziada. Já tá dando... Duzentos e vinte e nove. Duzentos e vinte e nove. Agora vai passar o tênis. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Quinhentos e setenta e nove. Ai, meu Deus. O meu foi esse aqui, ó. Chuteira, sou site Nike. Trezentos e quarenta e nove. Trezentos e quarenta e nove? É. Ah, pega. Pé caro do caralho. Eita, tu. Aí, ó. Meião, meião. 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 Nervoso. Olha lá, esterona. Nossa, esterona massa, mano. Esterona brabíssima. Eu sou clássico, né, mano? Eu sou neutro. Nervoso. Isso. Nossa, olha isso. Novecentos e setenta e nove. Já passou tudo, moço. Mais um meião. Passou tudo, só o meião. Vou botar a porra. O Coronado acertou, mano. Mil real vai dar. Quer ver? Mil, mil. Mil e trepen e nove. Por que você acertou? É porque eu já sabia. Por quê? Eu fui chamando os preços na cabeça. Ah, porra. Oh, olha. Falou o... Como chama? O de mineutro? Oh, medamente. O de mineutro. Não, moço. O mil vai ser o trezentos e cinquenta mais a meia da... Qual a meia da meia foi da dita? A meia da meia? Espera aí, mano. Oh, pera. Pode parar. É agora que eu vou falar a grande surpresa. O que é isso? Pega o meu cartão e passa. Esse é o meu presente pra você. Ah, não. No dia de hoje. De ideia de homem. É, nada. Tira o cartão aí. Não, velho, senhor. Toma. Ideia, ideia. Eu pago tudo. Uxi, do nada. Ideia, ideia. Sabe noel? Oh, nem vou mostrar o cartão, mas passa aí. Não, velho. Você tá lendo no começo do vídeo já. Você tá de bom sério? É um presente pra você, mano. De ideia de homem. Mentira, velho. É, vou quebrar. Não precisa, velho. Ideia, ideia. Vou passar milão a mais, meu cartão. Aí é um bivai acabando com o cartão de preço. R$500,00 o meu ali. Mano, hoje a gente veio aqui com uma chuteira. Olha, tudo que eu comprei, o Bruno comprou uma chuteira. Uma chuteira. Um meião. Você só tá com um joelho a mais. E eu vim com uma joelheira a mais. E eu vou dar de presente. Não, mano. Não, você tá zoando. Ideia de homem mesmo. É Dele ou Dele? Dele, nossa. Vou passar tudo aqui no meio. Ah, pega. Vai, Bruno. Chama. Chama. Presente pra você, filho. Não é brincadeira, é trollagem. É sério, é sério mesmo. É trollagem. É sério, eu não tinha falado. Sério mesmo? Não, não. Hoje a gente jogou uma bola. Não vai? Você joga agora, hein? É, isso aí. Agora eu sou contratado. Eu sou contratado do seu time, né, Bruno? Eu sou contratado do Leonardo. Sempre a ponto do time, não fazê gol. Dá chuteira. Eu vou pegar de volta. Os caras ficam até bravos com o Bruno jogando. Tem que ser do meu time. Estou nervoso, mano. Eu falei assim, eu vou pegar igualzinho que você pegar. Tudo que você pegar, eu vou pegar. Eu vou pegar, cara. Nossa, meu. Só que eu só troquei a cor, porque ele pegou preto. Você ficou torcendo. Pega barato, pega barato. Pega barato, pega barato. Pega barato, pega barato. E aí, ele pegou mal caro. Deu certo? Tá pago, tio. Claro que deu certo. Legal. Vamos, tio. É uma relácia. É relácia. Ai, moleque. Eu tô cristã. É Deus. Então, eu vou fazer bastante gol pro seu time. Isso, eu quero que o Bruno joga no meu time coronado, não. Pega mais coisa, então. Vamos, então, o coronado. O coronado pode ser do outro time. O pai é ninja. Você já viu? O artilheiro do time. Você já jogou? Mano, ele é o artilheiro do time. O coronado vai de futebol pra uma narguilha. É, mano. O cara só tá indo porque os pés levam narguilha. A melhor parte é a sua narguilha, não é o pai do jogo. Não é, não? Lógico. Eu tô aqui. Eu tô aqui, então, tá vendo? O Bruno que não faz só pra jogar. Mano, agora eu quero... Vamos ver, velho. O artilheiro é o mesmo preço, agora que eu vi. R$350, 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 velho. É, só muda a cor. É, só muda a cor. Nossa, mano, nervosa. Com 10% pra eu comprar no site, tá? Ah, demorou, né? Vai comprar no site agora. Nunca mais. Guarda aí pra nós comprar com 10% de conto no site. Vamos, vamos. No site www.nouvofalar. Nossa, mano. Gostou, mano? De verdade, mano? Eu tô em choque. De verdade? Parece que eu ganhei um carro novo, porque eu preço um carro, a sorteira. Mano, de verdade, é caro. Sabe por que eu comprei, de verdade? O milk shake é por minha conta. O milk shake é por sua conta. Ih, top, Bruno. É, adoro. Nossa, mano, eu sou... É uma troca justa, o milk shake é por uma chuteira. Com certeza, tô sendo tapeado só um pouquinho. Mas, de verdade, sabe por que eu comprei? Porque, de verdade, teve uma vez que eu comprei uma chuteira pro Renato, eu já dei pra ele. Eu comprei uma chuteira pro Gui, aí eu fiquei de dar uma chuteira pro Thiago, eu tenho que dar uma chuteira pro Thiago também. Só que aí você falou que ia jogar bola, e a gente animou tanto em jogar bola hoje. Aham, quis. E aí eu falei assim, mano... Eu não tinha tempo que eu não jogo bola, minha chuteira tava abrindo, tava o meu dedinho saindo pra fora. E aí eu só tinha aquela chuteira que era lisa, tipo, uma igual essa, ó. Eu não tinha que soçar. É, eu não tinha, tipo... E eu tenho, mano, eu tenho muito medo de escorregar e machucar meu joelho, tá ligado? Então eu já peguei uma de cravo. Eu abriu tudo isso assim, mano, escorregando. Abriu... Não, essa é quase que a gente vai, rapaziada, é uma graminha que escorrega. Eu já lembro essa aqui, então. Tá louca? Essa aqui nem pode. É, viado. Essa aqui pode ou não? Não, não. Antes da gente vai jogar, não pode. Já vai acabar aqueles caras ali. Bota. Vocês tão comendo. Tá foda, o de ponto, meu. Abre o bocão, abre o bocão. Como? Não é bom, hein? Então me dá. Abre. Vem. Não, não, não. Parece que você vai jogar agora. Nossa, eu tô nervoso. Nervoso, velho. E agora? Nunca passei a deixar a parte. Agora eu vou jogar bola. Vai jogar bola? Então vamos jogar bola, meu irmão. Meus amigos, chegamos aqui no futebol e olha o meninão já tô lá, chuteira nova. Estamos preparando as armas. Mano, já tô com a minha. Estamos armados. Mano, já... Hoje, rapaziada, vai ser o grande jogo, mano. Partiu? Meu amigo do céu. Vai, mano, estamos atrasados. Vem, do céu, os caras já estão aquecendo. Os caras estão no campo ali. Ó, rapaziada, começou o jogo aqui. Vem, vem no passinho, no cachoteiro nova. Vem. Chama. Vem, meninão. Mano, hoje vai ser o grande jogo, rapaziada. Essa areia, essa areia... Essa areia... Essa areia... Essa grama aqui tá parecendo a grama da Europa, né? Que eu jogava no baixo. Ah, pronto. Mano, agora sim, velho. Eu fiz um jogo... É... Aquela... A primeira vez que eu vim, tá ligado? É. Mano, eu tava escorregando pra caramba. E agora não tá mais, ó. Não, agora... Não, agora... Não, agora eu consigo correr. Você tá com pneu antidenherente. Não, agora eu entendi por que os caras estavam correndo naquele dia. Não, bagulho... Agora o bagulho vai. E antes eu tava só escorregando. E eu tava com medo de machucar o joelho. Mano, vamos partir pro jogo, rapaziada. Vamos lá com a chapô ali, ó. Ih, perdeu. Nossa, é muito burro, velho. Aí, ó, gente. Nós tá de próximo, né? Culpa tua. Aí, ó, viu? Nós tá de próximo. O Jão mingou. Ah, mingou. Mano, vamos que nós tá de próximo. Nós tá no mesmo time, né? É, né? É tudo nós aqui, ó. É, só os maiores. Eu sei isso aqui. Isso é esse rosa, Zé Rô. É o seu aqui, que não é do mesmo time. Mas não é do mesmo time. Pega aí, Bruno. É, não é do mesmo time. Meus amigos, fim de jogo de hoje, rapaziada. Mano, todo mundo indo embora, todo mundo se trocando. Eu, eu gra... Eu fiz uns quatro gols, viado. Quem falar que é mentira, quem falar que é mentira é... Mano, é invejoso. Ai, invejosão. Vai, sai fora. Vai, perdedor. Mano, o time meio do Bruno, viado. Foi o que mais ganhou. Bruno, quantos gols você fez? Essa nova susteira. Eu fiz nove gols. Nove? Eu fiz sete. Mano, o Bruno foi o artilheiro, velho. Eu fui o que mais fiz gol hoje, mano. Mano, o Coronado não fez nenhum, viado. Quê? Eu fiz 17. Ah, cala a boca, né? Ah, o Coronado ganhou no slow motion, viado. O último teste pra ver se a gente tá bom mesmo, é um travessão, né? Um travessãozão, vai. Acertou, viado. Mano do céu, você é foda. Agora ganha a vez, ganha a vez. Rapaziada do céu. Mano, é um frio, porque aqui atrás tem um lago. Vai, vai. Segura. Olha só, atenção, partiu Leonardo para a bola. Leonardo para a bola, olhou para o gol. Olhou para o gol, vai pro meta de outra versão. Um, dois, três, bateu. Você acertou mesmo, cara. Você acertou de verdade, acertou de mentira. Agora pra finalizar o Coronado. Partiu o Coronado. Coronado com a bola. Olha só, Coronado jogou para um, jogou para o outro. Meu Deus do céu. Traveçãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozãozão também quer. Quem mais quer jogar? Todo mundo. Todo mundo da casa quer jogar bola. O Juninho também. O Teco, todo mundo. O Teco, mano. Todo mundo da casa quer jogar. E eu vou pegar um campo pra gente jogar toda semana. Então, se você gosta de vídeo de futebol, eu vou gravar pra vocês. E eu vou gravar mesmo. Hoje só foi um vídeo realmente comprando o presidente, ou não? Nossa, top demais. E não foi um jogo meio off. Mas se você quiser que eu gravo, eu gravo. Então é isso, rapaziada. Vou deixando esse vídeo pra aqui. Se você gostou, deixa o like. Valeu, falou aí. Fui. Tchau, tchau.